Olá, nós estamos em Montes Claves, acabamos de realizar uma plenária muito participativa que discutiu reforma da Previdência, reforma trabalhista e o nosso calendário de lutas para resistir e derrubar, derrotar essas reformas. Mas essa gravação desse vídeo tem o objetivo de prestar contas para você. Nós estamos na luta há bastante tempo por concurso público e por nomeações. A greve de 2010 teve como uma das pautas a realização de concurso público. Foi a greve de 2011 que arrancou o edital e foi a greve de 2014, uma greve de resistentes, que nós conquistamos e pautamos o outro concurso público. Nesse sábado, nós conquistamos a publicação de 2.500 nomeações de professoras recentes. Então, a gente está prestando contas para você. Nós levamos essa demanda ao governador e conquistamos para que isso pudesse ser feito. É fundamental que a gente só vai conseguir reverter esse processo de precarização da educação básica por resultado do choque de gestão com mais concursos públicos, com nomeações. Então, para 2017, nós temos uma tarefa, Rogério, que é um cronograma mais ofensivo de nomeações do edital de 2014 e que o governo anuncie logo a realização de um novo concurso público. Muito bem, Bia. Eu quero também aqui agradecer ao governador Fernando Pimentel, porque esse processo, na verdade, ele já tinha sido considerado extinto, mas recebeu eu e a Bia, nós solicitamos. Com um pedido nosso, foi reaberto esse procedimento. E também foi garantido, com a luta do sindicato e essa reunião que tivemos, o décimo terceiro, dos professores aduicidos. Então, quando a gente conquista, nós temos também que comemorar. Mas é claro que o fundamento da luta, como a Bia colocou, tem que prevalecer e nós temos que perseverar. Vai ser um ano de muita luta. Além das lutas específicas, vai ser uma luta geral. Vai ser retomada a democracia com o povo brasileiro. O Fora Temer está na ordem do dia e as diretas já de novo. Um grande abraço à próxima.